então criança cheguei agora da clínica e eu vou almoçar o meu amor fez isso aqui ó meu príncipe encantado ele fez esse frango delícia só que ele esqueceu de pisar pimenta ó que a comida dele era comida determinante franguinho estamos tomando com esse suco aqui é o del vale né ele é um produto coca-cola que gostou mesmo já tínhamos tomado outros sabores dele mas esse daqui eu ainda não experimentei sabor gosto do de luva ele tá botando a comida dele tá aqui na salada olha que luz é e eu vou me lascar agora tava me lascar vou me lascar e vou me lascar vou botar aqui será se fica bom gravando assim eu fui pro exame ginecológico lá na fina na firma na clínica e james e jesse foram para outro eu fui para o dentista e os meus dentistas não tem nenhuma cara gente eu estava todos os dias desde o caso que eu tomava muito medicamento com ele aí ficou branco eu fiz é ter cuidado posso mostrar meu dente como que ele ficou ficou branco ele tinha uma cara e desses dois dentes aqui ó aqui aqui é muito bom foi 30 reais baratinho para uns dois é 30 reais e nem o vento aí depois de adulto não tem nenhum cara aquela doce para o seu e era um sopro é um sopro era um sopro para o negócio lá não era o dente estradado não a gente quer a gengila que eu levantava um negócio e me lembra depois contar a história do dente é minha história do dente como foi um aldato queriam fazer com mim O teu pico da barraca e vou ter ordem de comer. O que foi, mãe? Depois eu vou comer. Eu derrubo a barraca todo chute. Tem força na perna e derrubo a barraca. O cacau torna. Ele mostra a linguiça que o Betinho Guedes fez. Estão vendo esse preto? Essa linguiça do Wilson. É pedra. O barulho. Você vai me ver com tudo? Não. Você vai me ver com tudo? Não. Você vai me ver com tudo? Você vai me ver com tudo? Não. Eu também com muita fonte. Eu fico muito melhor. Eu só com muita fonte. Eu não sei se eu vou dar uma barriga. Eu sabia? Eu ia comer ligeiro. Eu ia comer um pouco. Eu estava fazendo um búss. Eu estava comendo um búss. Peraí. Está nervinho, esse negrinho? Para babança. Eu não gosto do negócio que... Betinho Guedes, não gosto de babança não. Não gosto de gravar isso não. Não gosto de gravar isso aí. Não sei gravar isso aí. Peraí. Deixa eu vir aqui. Porque o povo não soube. É bom o suco? É! Eu vou comprar a outra vez. ela é da coca-cola é bom de uva de uva é sem aquele que quando íamos ingerar a pastinha o de uva parece o pé do outro mãe, ela hoje compra pizza não, eu estou lisa amanhã eu gastei todo o meu dinheiro ela está meio áspera já temos que gastar mais dinheiro passaram os exames, tem o que fazer hoje vai dar para não colocar água de sobrinho ficou muito caro aí como que eu fiz isso no dente eu vou tomar o dente lá em trás aqui e aqui debaixo aí ficou 30 reais se não vai ficar tudo ficou bem barato eu faço isso, tenho muito eu só penso que ainda tem boa parada rapaz, não pode ir na conversa de dentista não tem que ver se coisa mesmo, se é mesmo é porque tem que fazer a limpeza aqui, tem que tirar mais um dente, fazer mais um canal, botar mais não sei o que o dente é um perfeito eu também, é um perfeito tirando essa anomalia aqui que eu nasci sem dente tirou o raio x lá esse dente dela aí você não vai cair, mas não sei o que não o dente dela é pra você não não sei o que é não sei o que é essa coxa tá aqui tem que falar aqui ó gente ó esse daqui pequeno é normal acontece isso com as pessoas não nascem do dente esse do clube Que bom, né? Ele tá indo bem impedindo o outro. Bem pequenininha, tem gente de leite. Faz tempo que eu tenho. Não é de água? Não tem tempo de água. De água. Não é de sol. Não é de suco de acerola. Tá bom, gente? Olha, vai gati. Tô cansadinha. Tô com a gente também. Preciso me dizer. Da Ásia, tem que me amassar. Tô vendo aí o filho. Começa. Começa a sair com meus pedizinhos, vadido. Vai, cara, aqui. Vadido. Quando a gente vai descansar de quinta-feira? Quinta-feira. Vixe, ela nem marcou o retorno. Tem uva? Sorry. Mas, porque é uva? Não, na mesma. Na mesma. Eu odeio o uva, gente. Eu não gosto. Me ajuda a obrar. Nada é de nada. Eu não gosto, não. Eu acho é leu. Me fala que eu gosto de obrar. Mas, bem, quem tá comendo, eu não ouviu, não. Quem tá falando é vocês. Eu fiz um comentário ali, a repercutiu. Vira o casco. Agora, eu acho que são quatro. Aí, depois do tratamento, é leito. Demorou, não? Mais um. É, pra mim não, mas. Porque tinha muita gente. Na frente. Demorou duas horas. Demorou duas horas. Não, não, não. Os dois devem ficar assim. Também é uma coisa. Será? Nem até um milênio. A senhora chegou lá, era uma médica? É, pra mim sim, não é. É, como foi lá. A senhora, a senhora, pode sentar aí, pegar... Do Diego, foi dez minutos, mais ou menos. Foi bem bom. E fez outra coisa. Mais uma coisa que eu fiz. Compra mais, Xisa. Deu vale aí, compra mais, é bom, viu? É bom, viu? Então, o que era bom, já sabíamos. Que já sempre tomamos, só que de latinha, né? É, só que de laranja eu não tinha experimentado. Mas eu só comprei um milho. E é baratinho. Três de pouco. Quanto? Três de sessenta. Um litro, só parou não. É mais de um litro, não é, amor? E é suco natural. É um litro. É, mais de um litro e meio, né? Um litro e meio é suco natural, né, velho? Quer dizer, não é natural porque tem indício de alutado, mas é suco de fruta. Não é um refrigerante, né? O que é a porcentagem? É um suco. Dez porcentagem de estudo. Dez porcentagem? É. Não pega na roupa, velho, né? A garrafa é minha. Ah, é. Mal o que eu sei não. Vamos guardar aqui na geladeira, ó, Negra. Tem dica aí no canal, deixarei o link aí, tá? De várias saladas cruas e cozidas, tá? É bom. Como foi na hora? Minha, é um exame ginecológico. Eu quero saber como foi. Você vai chegar lá, preocupadíssimo esse menino comigo. Você vai chegar lá, tira a roupa e ela te examina. E o exame ginecológico é isso. A senhora, a senhora, não tem tomado sol? Pode ser esperada que a senhora tem tomado sol. Mesmo que eu tomasse da roupa, o útero não pega sol, né? Tira toda a roupa, mãe. É, é um exame ginecológico. Tem que pegar a roupa. Beijo, Xzama.